Bom dia minha gente! Beleza meninada? Então tá bom! Uai! Ó! Ó o tuk-tuk! O tuk-tuk tá aqui só olhando, falando assim Patrulha canina, cês vão salvar meu ovo ou não vão? É claro que vamos né meninada! Vamos que vamos então! Só relembrando, ontem teve a parte 1, a Jajá com seu super guincho rosa Conseguiu desobstruir parte da via, conseguiu tirar as árvores E hoje é o Popó! Super patrulha canina! Popó! A Jajá no seu super guincho rosa tirou as árvores do caminho Hoje é a sua vez de desobstruir as pedras Que o tuk-tuk tá contando com a nossa ajuda pra salvar o ovo dele Vamos que vamos! No seu super guincho amarelo! Aô! Popó! Vamos ver! Nossa senhora! Olha ele aí! Nossa Popó! Você é top mesmo! Como é que levanta isso aí? Como é que engata? Hã? Engata esse negócio aí! Vai lá! Aê meninão! Isso! Agora, vamos colocar aqui do lado Que aí o pessoal usa Depois pra reformar a estrada, né Popó? Aê! Vamos ver como é que solta isso Vai lá Popó! Vamos ver! Como é que é? Eita! Pera aí Popó! Tuk-tuk! Nós já estamos chegando! Pera aí! Eita! E como é que engata isso aí Popó? Mostra aqui pro pessoal Hã? Aê! Isso mesmo! Tomando uma aguinha aí, né? Cansou bastante, né? Hã? Mas? Ixi! Agora que você tá na metade do serviço, Popó! E o Tuk-tuk tá esperando nós! Não dá tempo de beber água, não! Vamos que vamos, Popó! Mas primeiro Vamos mostrar aqui com detalhe Como é que desarma essa gambiarra Isso! Agora Vem lá! Isso! Nossa senhora! Força meninão! Agora Mostra pro pessoal aí Como é que Engatilha o negócio Vai! Aí levanta com a mão Engatilha Vamos mostrar aqui pessoal Com a outra aqui, né Popó? Isso! Engatilhou! Popó! Mas você trabalha bem demais O Tuk-tuk Tá ali só esperando nós Agora dá resinha Né? Isso! E vamos colocar aí pro lado Isso! Esse trato é top das galáxias! Agora Mostra aí pessoal Onde que é a cordinha? Pra tirar As pedras Isso! Mostra aí Puxa! Aí! Popó! É uma gambiarra que funciona, não é? E agora tem que voltar a cordinha Vamos mostrar pro pessoal Como é que é aqui? Que engata? Isso! Pronto! Engatou Popó! Toca aqui Você e a Jajá Tá de parabéns Super patrulha com a Nina! A Jajá Já fez a parte dela Levou as árvores Desobstruiu a via O Popó Olha lá Mimí Tá só de olho, né Mimí? Você é daqui a pouco Daqui a pouco assim Amanhã Porque essa foi a parte 2 Por que a parte 2? Porque o Popó Já tá acabando o serviço dele Vai lá Popó Vai lá Popó Vai! Isso meninão Coloca aí Aê! Aê! Se prepara hein Amanhã cedo Cadê o beijo Jajá? Aê! Popó Cadê o beijo pessoal? Aí minha gente Ó Ó Agora tá tudo limpinho E nós vamos Salvar o ovo do Tuk Tuk Fui minha gente!